Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, ontem a gente estava transmitindo aqui o State of Play e caiu um temporal aqui no Rio de Janeiro e a luz começou a piscar aqui algumas vezes, então a nossa live foi desconectada e quando eu tentei conectar de novo, deu outra piscada, eu preferi fazer igual um bom velho que nasceu nos anos 80 e tirar tudo que eu tenho de importante aqui da tomada e acabei não voltando pra gente fazer a resenha do State of Play. Mas eu vi que algumas coisas interessantes apareceram, como o Final Fantasy VII Rebirth que vai sair em janeiro de 2024 e também o Homem-Aranha, que já vem aí no mês que vem. A gente vai fazer dois reacts desses trailers que eu ainda não assisti com dois vídeos separados pra quem quiser assistir um, assiste só um, quem quiser assistir os dois, assiste os dois. Então peço que você se inscreva aqui no canal, me segue lá nas outras redes sociais como o Twitter, que a gente assinou o Blue lá pra infernizar a branquitude e também o Instagram, onde eu tô fazendo as resenhas escritas, a resenha do Baldus já saiu se você não deu uma olhada, dá uma olhada lá. E cara, aproveita aí ainda, o AliExpress ainda tá valendo, beleza? Eu comprei câmera lá, comprei SSD, comprei processador, tô esperando chegar tudo, chegando. Eu vou informar pra vocês aí se eu fui taxado ou não. Sem mais delongas... Bora lá, ver o Final Fantasy Rebirth. Será que a Square voltou todos os esforços pro Final Fantasy VII Rebirth e acabou deixando de lado o Final Fantasy XVI? É uma possibilidade. Vamos lá. Então vamos lá, galera. Inapropriado para a criançada. Pode ser. Deixa eu ver se tá na 4. É, não tá em 4K. Vamos lá. Ó o Zeke da medicina aí, filho. Uf! Essa... Essa talvez seja a melhor parte do Final Fantasy, ó. Onde a história realmente se desenrola, né? Só interrompendo aqui, Rapidinho. Vocês querem valer como esse jogo vai vir em 60 quadros rodando liso, liso, liso com gráfico lindo? Diferente da porra do Final Fantasy XVI. O Final Fantasy VII, a versão do PS5, eu joguei a versão do PS4, né? Zerene PS4, mas a versão do PS5 a gente jogou aquela DLC da Yuff. Cara, o jogo tava lindo. Lindo ali, rodando, sei lá, em 1440p nativo, talvez, 60 quadros, sem nenhuma quedinha, absurdo. Aí o Final Fantasy XVI veio aquela porcaria. Am I, Ethan? Sabarote. Ok, nós estamos procurando o Sephiroth. Eu acho que você pode encontrar ele? Oh! E o Cat. Você viu? Então você ouviu a cultura também, não é? Ou você ouviu a cultura? Como você pode ver, os seus irmãos lá embaixo estão com um pouco... Aí vai ter a parte da Gold Sonsa, provavelmente, né? A corrida de Chocobo. Aí tem a parada de você criar o Chocobo, pra você poder fazer o Chocobo dourado, pra alcançar outros lugares no mapa. Não sei se vai ser assim, né, cara? Será que o mapa vai ser aquele mundo aberto ali? Aqui na parte do carro, ó. É, parece ser o termino do mundo aberto. A reunião que acontece na... Nibelheim, né? Que é a parte mais foda do Final Fantasy VII, cara. Eu pergunto, porque eu suspeito que são soldados, sofrendo de degradação celulária. É, o foda... Uma crítica que eu fiz ao Final Fantasy VII, é... Que não precisava a gente ter enfrentado o Sabarote no final, né? Só que as pessoas iam reclamar muito. Falaram, porra, a gente não enfrentou o Sabarote, o cacete. Então o jogo não... Porque ele não aparece, né? Ele só aparece mesmo... Ele aparece em alguns momentozinhos, assim. E só aparece mesmo nessa parte 2 aí, né? Onde ele conta a história, né? O Claude conta a história dele indo com o Zack lá pra Nibelheim. Verificar o que aconteceu, o incidente, né? E... Eu acho que o personagem, ele perde um pouquinho aquela parada de... Pô, é um cara que quase nunca aparece, né? Um personagem... Enigmático. Porque ele tá toda hora aí em todos os jogos, né? A Square acabou queimando... O cara. E é um dos personagens mais... Mais absurdos aí de toda a história dos games. Eles devem ter dado uma garebada na... Aí, aí provavelmente estão eles lutando juntos, né? Em Nibelheim. E a música absurda, né? Aí, a Ghost Salsa. Ih, caralho. Ih, a Got. A Corrida de Chocobo ficou... Cara, a Corrida de Chocobo ficou melhor que o F-Zero do... Do Nintendo Switch. Desculpe. Poderia olhar para o meu amigo? Só por um pouco. É, a Square provavelmente tá jogando todas as fichas aqui nesse Final Fantasy, né? Vem. E Vincent. Caralho, aí foi foda, cara. Maneiríssimo, né? Vamos ver se prepara essa data aqui. Ah, 29 de Fevereiro. Em dois discos? Não sei o que pode significar esses dois discos aqui. Tem mais coisa aqui. Ah, pode comprar os dois juntos, né? É complicado, né, cara? Se bem que o primeiro jogo, ele é muito grande. Eu até, na época do lançamento, eu falei... Cara, olha, é impossível os caras fazerem o Final Fantasy VII em um jogo só. Porque o jogo é muito grande. Muito grande. E... Eles lançaram aquele outro também, né? Que é o do celular lá, que parece bonitinho até e também não tá inteiro, né? Eles vão vender por parte. Algumas pessoas estão falando que aquilo lá é jogo pra enrolar os outros pra ganhar dinheiro. Infelizmente, né? Porque ficou muito bonitinho aquele Final Fantasy lá. E a minha crítica é que os personagens, eles não precisavam ficar grandes na hora da luta, né? Poderia continuar aqueles bonequinhos assim e ficar muito parecido com o Final Fantasy VI. Bom, o Final Fantasy VII, todo mundo sabe que sai o canal aqui que é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. Se não, o melhor, o Final Fantasy VII original. E durante muito tempo foi o melhor, sem dúvidas, né? Mas depois apareceram outros jogos aí, como a Red Dead 2 e tal. Mas o Final Fantasy com certeza ainda tá ali em top 3, top 5. E vai ter série aqui no canal, com certeza absoluta. E eu recomendo que você, é claro, jogue. Beleza? Então, eu agradeço a colaboração de todos aí. Deixa o like, se inscreve no canal. É muito importante que você se inscreva aqui pra que a gente continue trazendo esse tipo de conteúdo. Me segue lá no Twitter e também no Instagram. E vamos lá partir, num outro vídeo agora, pro Spider-Man. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus